Presidente, nos temos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa de leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer, em discussão, para discutir com a palavra o deputado, deixa eu ver o projeto de lei primeiro, tá? O projeto de lei nº 1478, barra 2020, primeiro turno, dispõe sobre a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e CMS, sobre a base do cálculo de combustíveis e de lubrificantes no Estado e da outras providências. O autor e ilustre deputado Bruno Engler e a situação do parecer pela aprovação na forma de substituir o nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, distribuído em avulso o parecer. Então, em discussão, o parecer. O relator é o deputado Ulisses Gomes. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Srs. deputados, que o aprovam, permaneçam, como se encontram, aprovado. Segundo, projeto de lei nº 1657, 2020, altera a redação da lei nº 14937, 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre as propriedades de veículos automotores e IPVA e da outras providências. Autora é a deputada Beatriz Serqueira. Situação do parecer pela aprovação na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição de Justiça, distribuído em avulso o parecer. E o relator é o ilustre deputado Ulisses Gomes. Em discussão, o parecer. Continua em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão e votação. Srs. deputados, que o aprovam, permaneçam, como se encontram, com o voto contrário. O ilustre deputado Bruno Engler. Aprovado o parecer. Obrigada. Tem algum requerimento? Faça-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesma requerimento... Nós só vamos aqui receber o requerimento da comissão nº 10.654.2021. O requerimento nº 10.654.2021, o conteúdo dele, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ao deputado relator do projeto de lei no 3.191.2021, a seguinte ata relativamente às emendas apresentadas pelo Bloco Democracia e Luta. Aos 21 de outubro de 2021, às 15h, reuniram-se os deputados do Bloco Democracia e Luta, sob a coordenação do líder André Quintão, para definir emendas que, em cumprimento ao disposto do inciso 2, parágrafo 6º, artigo 160 da Constituição Estadual, e na decisão da mesa, publicada no Diário Legislativo, em 17 de outubro de 2019, serão apresentadas ao projeto de lei nº 3.191.2021, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. O líder informou ao presente, os valores, aos presentes, pôr no plural aqui, aos presentes, os valores destinados à execução impositiva das emendas parlamentares do Bloco, resultados dos cálculos previstos na legislação. Após deliberação, os membros do Bloco elencaram as seguintes emendas parlamentares de execução obrigatória. Então, nós estamos só recebendo, né, aqui, esse requerimento do Bloco Democrativo, todos eles assinados pelos deputados, todos. Passa-se, agora depois tem mais requerimentos? Não tem, não. Bom, indago os senhores deputados, a deputada Beatriz Serqueira, se quer fazer alguma consideração. Então, não havendo quem se inscreveu para falar, nós queremos agradecer a presença de todos, dizer que cumprida a reunião, a finalidade... Bom? Ah, então, antes disso, o deputado Bruno Engler se manifestou que quer usar a palavra. Senhor presidente, eu quero, de maneira muito breve, agradecer a vossa excelência, agradecer o relator, agradecer a todos da comissão pela aprovação do projeto 1478 de 2020, que vem para vedar uma cobrança ilegal de ICMS que é realizada atualmente no Estado de Minas Gerais. Em que pese as salas do governo no que tange à arrecadação, e que esse projeto seria inconstitucional por um vício de iniciativa, não se trata de abrir mão de uma arrecadação legítima, mas de proibir uma prática que já é proibida na própria lei que institui o ICMS, quando diz que o ICMS é um imposto de natureza não cumulativa. Então, ele não poderia, em hipótese alguma, incidir duas vezes na mesma operação, como é o caso que ocorre hoje. Eu acho que, com a chancela da Comissão de Constituição e Justiça, pela legalidade, constitucionalidade e justificidade do projeto, e agora, com a chancela da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação do projeto, os deputados terão uma tranquilidade muito grande em plenário de votar esse projeto que veda uma cobrança ilegal e que, caso se torne lei, vai possibilitar um combustível mais barato para todos os mineiros. Portanto, fico com agradecimento ao relator e à vossa excelência por pautar, ao relator pelo relatório e aos deputados pelo voto. Muito importante, deputado Bruno Engler, dizem que as oportunidades são fugidias. Vossa excelência vislumbrou muito bem um momento exato de apresentar esse projeto, que todos nós votamos favoravelmente a um bom projeto. Obrigado. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para fazer uso da palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Eu quero, presidente, também, de igual modo, agradecer a vossa excelência por ter pautado o nosso projeto de lei, que faz uma correção importantíssima. É preciso que, no parlamento, a gente avance para corrigir e retirar os verdadeiros e reais privilégios. Não há nada que justifique as locadoras de carro pagarem o IPVA diferenciado, enquanto a maioria da população mineira arca com os seus compromissos. As isenções e renúncias do Estado em relação à arrecadação já são gigantescas e o nosso projeto, ao ser construído e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, agora aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, é fundamental para a gente enfrentar os verdadeiros e reais privilégios que hoje existem no Estado. Quero agradecer a vossa excelência por tê-lo pautado, agradecer ao deputado Ulisses Gomes pelo parecer, que foi muito importante para que nós pudéssemos avançar, e agradecer aos demais colegas pela possibilidade do quórum e pela votação favorável para que nós possamos levar esse debate ao plenário em primeiro turno da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Eu quero cumprimentá-la também pela visão plural que a vossa excelência tem, pensando no todo e não nas partes, ou na parte. E essa renúncia de receita, na verdade, ela estava vigorando de uma maneira privilegiada até pelo neoliberalismo, que é o que tem no país, né? Negócio de rico com o governo. Então, parabéns à vossa excelência por fazer essa correção no momento de Covid, no momento em que nosso desenvolvimento econômico acontece, né? Sempre em que pese a dificuldade de ser a décima economia ou nona do mundo, mas com, vamos dizer assim, com os indicadores sociais em percentual bastante distante até dos países dos sul-americanos, né? E com relação a Minas Gerais também, os outros estados, nós não podemos, de fato, tivemos que aproveitar essa oportunidade que vossa excelência aproveitou, que senão ela poderia passar. Parabéns, viu? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigada.